A Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste Interior de Rondônia publicou um novo decreto, com medidas para o combate do aumento expressivo do número de infectados pelo coronavírus. Fica proibido, então, a realização de quaisquer tipos de eventos de caráter festivo, tais como show ao vivo, festas, bailes, independente da origem, motivação ou justificativa. Fica estabelecido o limite de 50% da capacidade de lotação junto aos bares, lanchonetes, restaurantes, vedando a utilização de calçadas para ampliação da capacidade dos estabelecimentos, respeitando distanciamento social mínimo de 120 centímetros, uso obrigatório de máscara, além de cumprirem os demais protocolos de prevenção. Fica vedado ainda a realização de quaisquer tipos de atividades esportivas, tanto na zona urbana como na zona rural do município de Nova Brasilândia do Oeste, sob pena das sanções legais aplicáveis estabelecidas em leis e decretos.